Não, pera, que merda eu tô fazendo? Seguinte galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Irritante! Como vocês já viram, eu já tô me preparando aí pra dar aqueles reis, mano Porque estamos com 4.389 troféus É uma marca muito grande do episódio anterior aí do Diário de Runube Que a gente fez ontem aqui no canal Se você não assistiu o vídeo, clica aqui em cima e assiste Já vamos deixar o dedo no like aí, vamos bater uma metinha de like E já se inscreve aqui no canal Gente, amanhã também vai ter um novo desafio, velho Se vocês querem muito esse desafio em live amanhã Vamos bater o recorde de like aí de 8 mil likes, beleza? Se bater 8 mil likes até amanhã de manhã, eu faço a live Se não for, é só pra sábado Estamos aqui no jogo E olha só, o deck que eu vou usar é aquele tradicional deck aí De corredor com Mega Cavaleiro E bom, a gente já vai tá clicando aqui em batalhar pra jogar Olha o meu fone novo Vocês querem com fone ou sem fone? Mano, esse fone aqui é muito bom Eu só tenho medo de quebrar ele, né? Porque demorou muito tempo pra chegar Aí você imagina, chega o fone e eu que... Ah, mano! Olha só que desgraça Já veio a carta que eu mais odeio E ele ainda vem com uns pirecotecos combos ali Beleza, beleza Queima, 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 queima Maravilha, cara A gente vai colocar o Cavaleiro ali na frente do Dragão Infernal E se ele não parar na... Hum, mano Não deu muito certo o que eu queria fazer Mas a gente pode colocar a gangue aqui Pra tentar fazer uma doideira Ah, mano Ah, mano Ele tinha que ter servos, cara Agora estamos ferrados porque não temos nada pra defender Literalmente aí Ai, cara O barbo de elite gigante Mano, mano Tô muito ferrado, cara Ele tem barbo de elite E olha só Esse capirou de gigante real Se ele colocar o barbo de elite Ele vai complicar um pouco a gente, né Um pouco não, né Vai complicar muito Eu vou fazer o seguinte Opa, beleza, beleza, beleza Não, era pra eu colocar o tronco Mas não pega nada Ele vai colocar ali o barbo de elite É, não colocou o barbo de elite Pra que eu gastei esse espírito de gelo Me diga Me diga Poxa Mano Eu tenho uma doideira na cabeça Que eu não consigo entender Eu tô com medo dele ter um foguetão Então eu já tô preparando aqui Mano Mano, agora eu acho que deu bom, tá Porque vamos ter dois dragões infernal Ele não vai conseguir encostar na torre Tudo bem que a gente não encostou na torre dele Mas Olha isso aqui Olha que maravilha Zep Velho Velho, velho, velho Olha só Eu falei que ia dar bom Mano Doideira no infernal Caraca, chegou a sair o fone Não quero mais usar isso aqui não Vamos que vamos, meu Olha isso aqui Doideira no infernal na torre Vai dar três coroas Três coroas, cara Eu tô falando que Nick tá insano A gente vai conseguir aqui então Chegar a 4.400 troféus Cara, olha a nova marca aqui do canal E a gente tá insanito demais Estamos muito perto de chegar ao objetivo do diário de um noob Se vocês acham que eu vou ganhar a próxima partida Já façam suas apostas Nick vai ganhar O Nick vai perder Mano, o nível 13 Só de sacanagem pra gente, né Olha só O DZR Rick Só porque a gente tá de boa Tá ganhando Eles colocam o nível 13 Eu não sei que deck ele vai usar Ele vai usar Ele vai usar Não, bruxa Ataca Isso Beleza, beleza Consegui ali parar com o cavaleiro Vai dar bom Deu bom já Cara, pelo menos a gente conseguiu fazer a defesa E por que esse filho é da puta Tá mandando carinha Você tá doente, ô arrombado Você acabou de me dar dano pra caramba Vou ter que botar o espírito de gelo ali mesmo Ainda vou tomar o hit da arqueira Merda, merda, merda Mano, o que eu tenho pra fazer corredor? Não tem nada É, cabana nível 13 Vai, pelo menos um hitão Maravilha, cara Maravilha O hitão ali foi bonito A gente vai colocar aqui Dragão infernal E aquela quedinha nessa bruxa maldita Só pra ela tirar o foco Vem, vem Vem Congela Mano, ele lançou ali O gigante vai dar uns 3 hits ainda na torre Tá fluindo Por quê? Agora a gente pode fazer o combo de corredor E tentar virar esse jogo Vai, dragão infernal Encosta na torre Boa, 0-6 Boa Mano Que delícia Já vamos combar de novo aqui Tá Sem pestanagem já Tem que forçar Se não forçar, não forçou Ah, agora eu entendi Cacetadas Cacetadas Beleza, cara Beleza A gente deu muito dano do outro lado E é Tá muito bom pro nosso lado Véi Tá muito bom pro nosso lado É só fazer a defesa Só retrancar na defesa Ou eu posso fortalecer o ataque 10, 9, 8 Ele não vai conseguir, cara Não consegue Eu já vou tentar levar ele do outro lado Vamos tentar Beleza, cara Mais uma Nick Tá sinistro, cara Nick Tá sinistro O maior jogador de Clash Royale do mundo Mano Quem fez a aposta que Nick ia perder Se ferrou Agora eu vou fazer a aposta de novo E vocês tem uma nova chance de tentar acertar Nick vai ganhar O Nick vai perder Façam suas apostas Agora a gente vai tentar jogar aqui Eu falei que eu treinei, né Eu falei Olha só, nível 11 Gold Dragon Só que o negócio é que nível 11 Às vezes joga mais do que nível 13 Porque nível 13 é só nível, né Ai, 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 ai Que que eu fiz? Coloquei errado, velho Era pra ter colocado Nossa, mano Que que isso, cara Vou ter que colocar aqui Porque essa princesa ia ficar acabando com tudo ali Game over, cara Game over Se ele colocar um gigante agora A gente vai tomar muito dano na torre Eu não vou mostrar o meu mega Por quê? Isso aqui é um as na manga que a gente tem aqui, né Ele pode colocar ali Olha só Beleza Colocar o cavaleiro aqui Maravilha Cara, pelo menos a gente conseguiu Para a Horda de Serra Porque se ela encostasse na torre A gente tava enrascado Ele gastou 10 de elixir Eu gastei Agora eu não tenho carta pra defender Nossa, mano A princesa ainda vai irritar a nossa torre lá Olha só Ih, não irritou não Maravilha Vamos colocar aqui o dragão infernal Pra aproveitar o cavaleiro ali, né Vamos matar essa bruxa aqui Eu gastei o zap ali mesmo Ele vai vir com a Horda de Serra pra cima da gente E eu já tô vendo que vai dar ruim, cara Eu queria ganhar pelo menos 3 partidas seguidas Zap, zap Mano, deu bom, cara Ele vai colocar... Ah, não, cara Ele vai colocar os Barbos de Elite Beleza, beleza, beleza Mano, o ar na manga Não era pra colocar o ar na manga agora Porque você... Nossa, mano Você fez uma cagada muito grande, Nick Olha o ar na manga dele ali Eu também tenho o meu zap e o ar na manga Olha só Cara, vai dar bom Não vai dar bom Não vai dar bom Não vai dar bom Deu bom, véi Como que isso deu bom, cara? Estamos no morte súbita Puta que pariu, véi Puta que pariu Eu vou ter que tentar fazer uma jogada aqui O mais mirabolante possível Ah! Não! 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 Nossa, véi Olha a chance Olha a chance vindo Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu falei que tinha uma chance Mano, que delícia, véi Velho! Mano, mano Nossa, o coração, o coração, o coração Cara, que que isso? Que partida foi essa? Três seguidas Tirou uma maré dança 4.473 troféus Gente Mano, o próximo diário de um noob Vai ser muito insano Porque a gente já está com a marca muito alta E provavelmente pode dar merda, tá? Pode dar merda Então, deixa o teu like Se você está gostando da série Se inscreva no canal E véio, véio, véio Até o próximo vídeo Tchau